Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera aqui pelo canal Som do Pará e pra galera aí que tá chegando aqui do canal pela primeira vez, seja bem-vindo galera. Você que é inscrito aqui no canal, tamo junto. Você que não é, já se inscreva no canal aí, deixa aquele like, compartilha. Em geral família, e pra galera que me acompanha nas mídias sociais aí no canal Som do Pará, tamo junto também galera. E hoje chegando aqui no canal, Amazônia Fuse Mais, aparelhagem que vem diretamente ali de Macapá. Eles que tocaram, foi dia 1º agora lá em Macapá galera, lá na beira rio ali em Macapá. E o Mega Príncipe Negro tava por lá também, Mega Príncipe Negro tava tocando numa cidadezinha lá, ali em Macapá. E a aparelhagem Mega Príncipe chegou umas 10 horas da manhã. O meu parceiro Fabinho aí fez os bastidores e vai explicar pra galera aqui do canal, beleza família? Então bora pros bastidores aí, o Mega Príncipe e Amazônia Fuse aqui do canal chegando aí pra galera, beleza? Meu parceiro Fabinho, o representante do canal Som do Pará, ali em Macapá. Alô Fabinho, tamo junto, os bastidores ficou top demais. É nóis Fabinho, tamo junto e até o próximo dos bastidores, família. Alô galera de Macapá, tamo junto. Macapá tem várias aparelhagens muito top ali em Macapá galera, cada aparelhagem uma mais bonita do que a outra. Alô Fabinho, tamo junto, é nóis e até a próxima galera, falou? Boa tarde, dia 1º do trabalhador. Fala Jairo, fazer aqueles bastidores aqui pra ti, beleza? Ó, o Mega Príncipe acabou de chegar, a Amazônia já tá aqui montada desde ontem, nossa aparelhagem local aqui de Macapá. E tá ali ó, o pessoal da produção, caminhão tudinho. Então o Mega Príncipe acabou de chegar, que se apresentou ontem na cidade, município de Cutias do Araguari, lá na Orla. Os caras acabaram de chegar. Olha, o espaço vai ser top aqui ó. E tá aqui ó, Amazônia Fúzio. Tudo completo aqui ó, muito lindo aqui essa aparelhagem aqui de Macapá aqui ó, Amazônia Fúzio. Tudinho aqui ó, bacana. Só o filé aqui ó, tudo bacana, tudo padrão. O bicho vai ser bom hoje aqui ó. Às 19 horas entra aqui o Amazônia Fúzio, Amazônia Fúzio Mais. E às 21 entra o Mega Príncipe Newtac, direto de Belém do Pará. Aqui na Casa do Artesão, bem na frente da Casa do Artesão aqui ó. Tem as carretinhas aqui de som automotivo. E o bicho vai ser bom hoje aqui, 0800. 0800. A galera aqui ó, Casa do Artesão. Aqui ó. E o aparelhagem Amazônia Fúzio já toda montada aqui ó. Top, 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 top. O negócio vai ser bom. Ó, produção ali, o Gondidinho. Aqui o House Mix. O tempo tá meio nublado, mas não vai coisar a galera hoje não. Ó, o Mega Príncipe metendo ficha aqui na produção. O pessoal da produção, nosso amigo Edilson ali, eu já li com ele. E é isso mano ó. Bacana. Lembrando que aqui em Macapá tem o representante aqui, viu Jairo? Do canal Som do Pará. Aqui, tamo aqui presente. Sempre que for possível a gente vai fazer os bastidores aqui. Aqui ó, divulgando. A retona do Mega Zão. Bacana. E os caras tão metendo ficha aí ó. Nove horas os caras se apresentam. Vinte e uma horas os caras se apresentam. Então é isso. Olha aqui ó. É... Filé aqui ó. Tudo aqui, bacana. E é isso aqui ó. O filé, a área aqui. Tudo tranquilo aqui. O negócio vai ser bom já aqui. Às dezenove entra o Amazônia Fusão. E às vinte e uma entra o Mega Príncipe Negro. Filé ó. Tudo completo, bacana. Local aqui, Orla de Macapá. Aqui ó. Orla de Macapá. Top. Ponto turístico da cidade. Bem ali, a Fortaleza de São José. Um dos pontos turísticos mais antigos daqui. Daqui de Macapá. São duzentos e... Poucos anos de existência. E o Amazônia Fusão. Ali o pessoal do Mega Príncipe. A Amazônia Fusão chegou cedo. Chegou ontem. Já tá tudo montado. É daqui a aparelhagem local. Aparelhagem muito boa. Muito bonita. Pessoal da Amazônia aqui. Amazônia também não brinca não, mano. Amazônia tem nome aqui na pista aqui ó. E aqui vendedor ambulante, tudinho. A carreta ali, o pessoal descansando. E é isso. Mais tarde aí o bicho vai pegar. E eu vou tá aqui, né? Claro. E o nosso amigo Jairo é esses bastidores bacanas ali. Só o filé, mano. Hoje vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Só o filé. Top, né? Top, top, top. O negócio vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Tudo preparado aqui na orla de Macapá. Dia do Trabalhador. Festa tradicional em Dia do Trabalhador. O pessoal aí que dá a organização aí do evento estão de parabéns, né? Trazendo uma aparelhagem local. Sempre valorizando nossas atrações locais. E valorizando as demais também de fora, né? Uma mega aparelhagem, Mega Príncipe Negro. Sou fã do Mega Príncipe. E é isso. Mais tarde o bicho vai pegar. Daqui a pouco vamos ali, ó. Fazer os bastidores do Mega Príncipe Negro ali. Os paredão também, que vão se apresentar mais cedo. E o Nave do Amazônia aqui tá top. Só o filé. Negócio de qualidade aqui, ó. E é isso, mano. Só o filé. O negócio vai ser bom, ó. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom mesmo aqui hoje. Só o filé. Nave zona do aparelhagem. Fala, Fábio. Eu tô com quem tá nos fogos aí, mano. Abraço. Então vai ser, o negócio vai ser bacana hoje aqui, ó. Cenário Pai Dégua, mano. Pai Dégua, Pai Dégua, Pai Dégua. Tudo padrão, tudo no alumínio. E é isso, mano. Aqui, ó. O negócio vai ser bom. Hoje aqui na Orla de Macapá. Venha prestigiar o Dia do Trabalhador. O local aqui, ó. Em frente, sabores do Amapá ali. Onde vende comida. E aqui é Casa do Artesão. Bem na frente da Casa do Artesão. Amazônia Fúzio, mais. É, aparelhagem daqui de Macapá. E, diretamente de Belém do Pará, o nosso mega príncipe, nego Niltec. O som da galera. Se apresentou ontem no município de Cutir, do Araguari. E hoje tá se apresentando aqui em Macapá. E sábado se apresenta no aniversário de Taubau. Top, mano. Top, top. O negócio vai ser bacana hoje aqui. Você, todo mundo convidado aí. Faz essa grande festa hoje à noite aqui na Orla de Macapá. Pessoal ali medindo ficha ali, ó. Produção do Megatrínsep. E é isso. Jairo do canal Sol do Pará. Sempre nos melhores eventos.